Então, eu queria fazer Darius aquela, mas não rolou. Eu sou o Rodolfo, é muito ruim. Salve, Toddy, meu querido. Mais um mês pra conta. Vai sair vídeos com as melhores comps do Pathy? Tamo together. Valeu, Lucas. Olha por sete meses, tamo junto, velho. Mas são comps, velho. Tem uma tier list lá bem boa. Agora vai, agora vai. 50 stacks. Eu tava viajando, eu não tava jogando PBS essa semana, então não sei se mudou muito ou não. A justiça será feita. Isso foi pura sorte. Não, 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 não. Não, 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 não. Trava, vai. Na, 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 na. Não, não. Como que as coisas passadas passadas? Vamos lá? Neto. Não, não, não. Parece que sim. Alguém tomamos 7 peças. Pensando que talvez a gente podia pegar outro tipo... Que parada. Fazer azir também, tipo GS, Guinsoo. E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que a Hunan é meme? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 level alto, né? 4 de gold e 5 de gold por turno. Então, dar esse level aqui parece bom. Eu ganho campeão da loja de graça? Custo 4, custo 5 vai ser. E se a gente tirar esses dois caras e colocar a Lissandra e Heimer, chat? Vale, né? É, seja o 2 e um Gumi não custa o 5. Eu vou garantir o Gumi custa o 5 aqui. Seja o 2 e eu vim natural. Vai sim. Vai sim, vai sim. Vai sim, vai sim. Agora é só pegar 3. Será que ele compra o Coisa automático? E aí? Depois da sua primeira recebe o campeão de maior tier de graça. Será que ele vai ler a arma e vai comp... 2! Tier 2! Tier 3! 2! O que é isso que você tem? Vou colocar o Harmer aqui. Isso aqui eu acho que é voo. Lenda boa pra jogar de Darius. Nenhuma armadura, velho. Aí é foda. Nossa. Aqui ficou estranho. Se eu perder aqui vai ser muito triste, velho. Acho que eu ganhei, né? Eu não vou perder pra uma Zirun, né? Cara, isso aqui ele vai ganhar o jogo, Nihil, né? Sona 3, Garen 3, Darius 3. Ali acabou. Aqui eu posso fazer uma Shulgin, Heimer, acho. Posso farmar uma Morela ou Lissandra? Cara, ele upou pra 7 de HP. A gente não ganha dele nunca, velho. Que isso, cara? Ah, só na 2, velho. Aqui pode muito ser top 3. Vou ter que roletar pra ver se eu acho as coisas ali. Ok. E tem algumas coisas. A torreta tanca Lux. A top 2. Com potencial de top 1? Acho que não. Acho que não tem como ganhar dele lá. Ué. Ah, não. Ah, não, ah, não. Ah, não. Vamos lá. Vamos lá. Não tem nada para eu fazer aqui. Vai um dois. A minha terra será linda. Ah, porra. Feliz ano novo streamer. E aí, se é esse caçante chutar a sona para fora? E aí, se é esse caçante, ele mandou. Caralho, velho. Cacacacacante dif, mano.